Uma mulher de 26 anos caiu em uma cachoeira enquanto fazia rapel em Santa Maria, no Distrito Federal, agora no sábado passado, durante o feriado. As imagens que nós estamos mostrando para vocês são do corpo de bombeiros e registram o resgate da vítima com uma tirolesa. Foram mais de seis horas de atendimento para conseguir retirá-la de lá. Ela teve uma fratura grave no tornozeiro direito, estava com dores no peito, cortes no corpo, o maior deles no cotovelo. Mas estava consciente e estável, foi resgatada pelo corpo de bombeiros, repito, seis horas de atendimento.